Fala pessoal do canal Snotty Tutorial, tudo bem com vocês pessoal? Tudo bem pelo título aí cara, hoje vamos ver aí cara, o review aí da Red On Max aí cara, falei que quando fosse possível ia trazer vídeo para vocês e hoje é o dia de ver aí o review da Red On Max ou Red On Max, como você prefere chamar aí né o vídeo é do canal Caio Tech, vou deixar aqui o link aqui na descrição do vídeo para você que quiser dar uma olhada no canal do cara, um canal muito bacana então bora para o vídeo para poder ir ilustrando, então pessoal, peguei ela aqui já faz uns 7 dias, 8 dias por aí que estou usando ela aqui testando, então gostei bastante do que eu utilizei nela aqui então muita gente perguntou o que o dissipador melhorou por causa dos problemas de aquecimento que ela tinha, eu creio que melhorou né, que era uma reclamação recorrente aí que o pessoal reclamava que foi aqui nessa versão nova aí, deve ter melhorado também né, essa questão do dissipador aí, questão de aquecimento não notei né, tanto aquecimento assim, também eu não utilizei muito tempo né, mais de 3, 4 horas assim seguida é o máximo que eu utilizei aqui foi por 3 horas, então creio que para quem utiliza mais um pouquinho que isso né, pode ser que lá aquece um pouco mais mas para mim aqui ficou bem tranquilo, a outra, eu notei sim que aquece um pouco mais, mas pode ser só a impressão minha já na questão das configurações né, como eu já falei para vocês nos outros vídeos né, a única coisa que mudou é a questão da memória RAM, continuou com o mesmo processador né, que é o Allwin 413, a G31 né na versão antiga era 1GB e nessa versão aqui 2GB de RAM, no resto pessoal, questão de memória interna é a mesma, 8GB também, então basicamente a questão de configurações né, só mudou a questão da memória RAM e no software ali né, agora você tem também o aplicativo móvel, que era uma coisa que faltava na Redone né, na minha opinião, era uma box excelente, custo-benefício top, mas faltava a questão do aplicativo móvel para ela ficar ali né, soberano no primeiro lugar né, dos questões de custo-benefício né, então agora nessa versão Redone Max já veio né, o aplicativo móvel, então pra mim aí, ela é a melhor custo-benefício do mercado atualmente, disparado Então pessoal, como eu citei pra vocês aí né, gostei bastante de tudo pra eu usei aqui, a box excelente né, o que era bom né, a Redone já era uma box muito boa né, agora ficou melhor com mais memória RAM né, com o aplicativo móvel, com o Playone melhorado também né, então gostei muito né, pra você quer comprar aí, pode comprar sem medo aí né, disparado agora o melhor custo-benefício É questão do aplicativo que o pessoal falou né, tava com medo de dois anos, segundo o suporte, o aplicativo móvel é por dois anos né, e a box continua sendo de tempo indeterminado né, não vai ter questão de anuidade ou mensalidade né, depois de dois anos Então pessoal, né, era uma dúvida aí que eu também tinha né, o pessoal tava falando bastante que era só dois anos, assim como a outra né, quando lançou falava que era só dois anos, depois eles mudaram pra tempo indeterminado, essa também né, já veio com tempo indeterminado né, o pessoal conseguiu burlar ali, ver a questão do aplicativo móvel ali, fala que é dois anos, e realmente o aplicativo móvel é só por dois anos, então pra quem tá com essa dúvida aí né, vou tá esclarecendo pra vocês Era uma dúvida que eu tinha também, a gente foi lá com o suporte, e eles me passaram essa informação aí, beleza? Então pessoal, foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado aí né, o vídeo ficou um pouco rápido, mas a gente deu pra entender um pouco aí né, lembrando que o vídeo é do canal Caio Tech, vai lá né, inscreva-se no canal dele, dá uma foto pra ele também Espero que tenham gostado do vídeo pessoal, fico por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo, falou! Tchau, tchau!